Olá pessoal, hoje domingo à noite. Eu voltei do Rio de Janeiro, eu fui para o Rock in Rio e também para várias reuniões e voltei exclusivamente para estar aqui na abertura dessa nova exposição e desse novo fórum, o Fórum da Longevidade. O líder está aqui, Francisco Santos e toda a sua equipe. Há cerca de dois anos ele me falou que ia implantar um novo programa. Desde então trabalhou para que tudo que vocês estão vendo agora em algumas imagens pudesse ser materializado. Um programa voltado para pessoas como você e como eu, como o Chico também. Todos aqui têm mais de 50 anos. Este é um evento voltado para a longevidade, para a felicidade, para a oportunidade dessas pessoas com mais de 50 anos e principalmente a sua valorização. Chico, quais são os pontos principais advindos da feira e do debate, do fórum? Olha, o ponto alto realmente é um fórum. Nós temos 153 palestras nesses três dias. Todos os auditórios lotados, mais de 10 mil pessoas participando da área de educação, da área de informação. Acho que esse é o ponto alto dessa edição conceito que nós estamos colocando de pé hoje. Em São Paulo, Chico, já são 12 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Seremos 16 milhões nos próximos 10 anos. E a partir do próximo ano, 2020, nós estaremos com um projeto conjunto. Aqui com a longevidade, as duas secretarias de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social para não apenas a valorização, mas também a capacitação econômica dessas pessoas no Estado de São Paulo. Aguarde, porque esse será um passo conjunto que nós estaremos dando no plano econômico e no plano social. Viva aqueles que têm mais de 50, vive aqueles que silver ou prata têm felicidade e alegria de viver.